A volta dos hacks para o Free Fire, assista esse vídeo até o final e entenda de que que eu tô falando Se liga só família, eu tava com muitos e muitos tempos que eu não via um hack família Eu tava desafiante e eu não tinha encontrado nenhum hack Tinha uns cara que sim, dava uns capinha meio estranho, mas nada demais, não dava pra dizer que era um hack E família, nessa parte daqui eu encontro um hack família E eu nunca mais tinha visto hack E o que me preocupa mais família, que tá vindo uma atualização muito grande aí E a gente sabe que muitas vezes quando vem atualização grande, é costumava vir hack E também a questão que o Idzão encontrou um hack lá no servidor avançado né E aí eu fiquei pensando, pô provavelmente pelo que tá indicando Acredito que essa nova atualização que vai ser uma atualização que vai mexer em muitas coisas Pode sim acabar vindo muitos hacks Comenta aí se você acha que vai vir hacks nessa nova atualização aí família